A Escola Técnica João Varela, do Porto Novo, realizou a primeira edição dos Jogos Matemáticos. A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Dia Internacional da Matemática, oficializado pela Assembleia Geral da Unesco em 2019, cujo objetivo é celebrar a matemática em todas as suas formas e em todo o mundo. O pátio da Escola Técnica João Varela foi o palco da realização da primeira edição dos Jogos Matemáticos, que envolveram mais de meia centena de alunos do sistema educativo do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade, sendo estudantes do ex-ciclo Liceo António Silva Pinto e Escola Técnica. As provas foram divididas em quatro categorias, designadamente semáforos, gatos e cães, avanços e produtos. A professora Laurinda Fortes, coordenadora da disciplina de matemática, fala-nos dessa iniciativa. Esse ano estamos a fazer a primeira edição. No ano passado fizemos a edição piloto, que era uma experiência no Conselho do Porto Novo. Este ano fizemos a edição piloto e temos uma surpresa este ano, em que os vencedores do primeiro lugar de cada categoria, próximo ano, espero teremos patrocínio para representar a escola, ou neste caso o Conselho, no Portugal. Neste ano, Portugal está a fazer a sua 16ª edição em Aveiro. Os jogos vão acontecer no dia 24 de março, mas este ano a escola ainda não estava preparada para levar os alunos, então os vencedores deste ano de primeiro lugar vão, no próximo ano, mês de março, representar a escola na Portugal. Marcelo Rocha, do quarto ano, na categoria semáforos. Hugo Fernandes, do sexto ano, na categoria gatos e cães. Ricardo Delgado, nono ano, na categoria de avanço. Ilhanine Evra, décimo primeiro ano, foram os vencedores, em primeiro lugar, dos Jogos Matemáticos. Os alunos mostraram-se satisfeitos com a sua participação nas provas. A gente treina, a gente cura, a gente treina, a gente joga, aquele semáforo. Foi uma experiência muito boa, acho que as meninas, eu me confesso aqui, a gente treina bastante nas últimas semanas, porque as últimas meninas que a gente joga, já eram uma pessoa muito boa, enfim, eles até me ganham. Foi a primeira vez, é uma experiência boa, é isso. O que é a importância de participar neste Jogos Matemáticos? Tem uma boa importância, assim, tem que conhecer meus colegas, coisas lá. É uma grande importância, porque ele é um jogo que é relacionado com o raciocínio e a percepção de aquele jogo. De uma hora eu vou saber, isso que é de uma forma mais confortável, e saber, assim, ganhar, talvez, portanto, de multiplicação, que é uma coisa que a gente usa bastante na matemática. Então, esse jogo, assim, foi bastante importante para o raciocínio e a modo de pensar e de resolver o jogo de uma forma justa e plausível. A escola técnica João Varela, através da coordenação da disciplina de matemática, promove a primeira edição dos Jogos Matemáticos. Os vencedores do primeiro lugar em cada categoria deverão representar o Conselho nas provas de acontecer em Portugal no próximo ano.